Evangelho do dia Foi Moisés quem vos deu o pão do céu É meu pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dará vida ao mundo Eles então pediram Senhor, dai-nos sempre deste pão Jesus lhe disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crer em mim nunca mais terá sede Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Iluminai, Pai Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos 2034 Calvi-se Legenda por Sônia Ruberti